Amigo é pra essa cruzão Graças e paz Tirei esse momento para trazer uma mensagem Uma reflexão Nesse momento em que nós estamos dependentes Das orientações do governo em relação As ações que serão tomadas Daqui pra frente Durante esses próximos 15 dias Mas antes de nós meditarmos na Bíblia Eu quero que você preste atenção Nessa pequena mensagem Que eu vou deixar aqui pra vocês Pois é Nós estamos nessa situação de dependentes de notícias e informações a respeito do coronavírus E precisamos seguir as orientações que o Ministério da Saúde está dando pelas mídias ou então no seu site E dentro disso E dentro disso eu quero falar a respeito exatamente de uma vida de dependência Abrindo a nossa Bíblia no Evangelho de João no capítulo 15 e no verso 4 Encontramos Jesus dizendo as seguintes palavras Permanecei em mim Permanecei em mim Através desta palavra Que a vida cristã também é uma vida de constante dependência Conforme nós levamos uma vida cristã dependente de Cristo para a nossa salvação O que eu quero dizer é que a vida cristã é uma vida onde nós dependemos de Cristo para a salvação Tito em sua carta no capítulo 3 e verso 5 Ele nos diz o seguinte O que Tito está dizendo é que não são as nossas obras que nos fará obter a salvação Nós dependemos de Cristo para que essa salvação nos seja dada É o que ele diz Que não é em virtude das obras que fizemos, da nossa obra de justiça que houvemos feito Mas segundo a misericórdia de Deus Que nos salvou e mediante o lavar da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo Nós precisamos do Espírito Santo para poder ser limpos de nossos pecados Para que possamos ser libertos Para que possamos estar então purificados E nos apresentar diante de Deus Como seres que agora diante dele não tem mais pecado Nós aprendemos também com essa palavra de Jesus Que a vida cristã é uma vida em que dependemos da palavra de Deus Para que nós possamos crescer O nosso crescimento espiritual depende da nossa leitura da Bíblia Pedro, na sua carta, no capítulo 2, verso 2 Ele diz Desejai como meninos recém-nascidos O puro leite espiritual Afim de por ele crescer-lhes para a salvação Nesse processo de sermos libertos De sermos purificados através do Espírito Agora precisamos também ter o nosso crescimento espiritual Que é feito através da leitura da palavra de Deus Através da Bíblia Nós precisamos da leitura dela para poder crescermos Para poder conhecer quais são as vontades que Deus tem para o nosso viver É que Pedro diz Que nós devemos buscar como meninos recém-nascidos Como nenenzinhos de colo O leite espiritual Devemos buscar com sofreguidão Com desejo aprender E esse momento em que nós estamos vivendo de quarentena É um ótimo momento para que nós possamos aproveitar E fazer essas leituras Poder conhecer Sem vivermos naquele achismo O que eu acho O que eu penso Mas saber perfeitamente Exatamente aquilo que Deus quer através da sua palavra A terceira dependência De uma vida cristã É a dependência da oração Para que nós possamos ter o poder espiritual Nós dependemos da oração Para poder ter poder espiritual É o que Tiago nos diz na sua carta Capítulo 5 Verso 15 E a oração da fé Salvará o doente E o Senhor O levantará E se houver cometido pecado Se eles são Perdoados Momento de oração Nós vivemos esse momento agora de quarentena Nós estamos Longe dos nossos afazeres diários comuns Daquilo que nós fazemos todos os dias Enquanto muitas pessoas estão achando ruim Esse momento de estar confinado Para muitos É um momento de confinação Onde ele se sente Longe da sua liberdade Como se estivesse aprisionado Nós devemos aproveitar esse momento Para que possamos colocar Nossa prática de oração Em dia É um momento que nós podemos Procurar Nossos familiares Que estão conosco Dentro do lar Reunir ali No momento E conversar com Deus Aqui Tiago está dizendo Que a oração Da fé Salvará o doente Nesse momento De quarentena Muitos estão doentes Emocionalmente Não só a doença Causada pelo vírus Mas a doença Da emoção De se sentir solitário De se sentir sozinho De não poder ter contato Com seu ente querido Muitos estão doentes Nesse momento E a oração da fé Poderá Curar Essa pessoa E o Senhor O levantará E se houver cometido Pecado Se eles vão perdoados Aqui é o grande momento Também que você tem Para poder Colocar A sua vida Diante de Deus Conversar com ele Colocar diante dele Aqueles erros Aquelas coisas Que você cometeu E da quais Pode ter Certamente Ferido A santidade De Deus Na sua vida Ferido A imagem e semelhança Da qual Deus Nos criou Segundo a sua imagem Então Esse momento De quarentena Esse momento Em que estamos Em casa É uma grande oportunidade De nos Colocarmos Diante de Deus E falar com ele Em oração A segunda A quarta coisa Que nós temos Para falar Sobre a dependência É que a vida Cristã Também É uma vida Dependente Da comunhão Para conhecimento Mútuo Para o crescimento Mútuo De nossas vidas O ser humano Não foi feito Para viver Sozinho Isolado Embora Neste momento Agora Nós precisamos Desse momento De viver Segundo as orientações Do ministério De saúde Para que nós Não transmitimos Ou recebamos O vírus Como gesto De amor A mim mesmo E ao próximo É importante Que nós Ficamos em casa Mas Isso não impede Que a comunhão Ela Exista João Em sua primeira Carta Capítulo 1 Verso 3 Diz Sim O que vimos E ouvimos Isso Nós anunciamos Para que Vós também Tenhais comunhão Conosco E a nossa Comunhão É com o Pai E com seu Filho Jesus Cristo A comunhão Que nós precisamos Ter agora Neste momento É a nossa Comunhão Com o Pai É a nossa Comunhão Com Deus É a nossa Comunhão Com Jesus Para que nós Possamos Sair Desse momento Vitoriosos Não somente Vencendo o vírus Mas vencendo também Aquelas questões Das quais Nos faz Seres Amargurados Nos faz Seres Angustiados Seres que Machucam O outro Que atrapalha A convivência Na sociedade Que vive Reclamando Aqui Reclamando Ali Que vive Falando Do outro Acusando O outro Que vive Como Se fosse Uma abelha Que a sua natureza É Ferruar Esse momento É um bom Momento Para que nós Possamos Buscar Ter A nossa Comunhão Com Deus O nosso Criador Para que Saiamos daqui Vitoriosos Não somente Na questão Do vírus Mas Na nossa Vida Particular Na nossa Vida Como ser Humano Sair Dessa Como um ser Humano Melhor Como pessoas Que tem Prazer Em ajudar Pessoas Que tem Prazer Em fazer O bem Em praticar Coisas boas Em falar Palavras Que levam Conforto Consolo Carinho E amor Aproveite Esse momento De quarentena Para descobrir Que Nesse momento Em que dependemos Do ministério Da saúde Para orientações Daquilo Que nós Precisamos Fazer Em relações Ao vírus Nós também Somos Dependentes Da graça De Deus Da sua Misericórdia Para que Tudo isso Seja sanado Porque Se não For por ele Nada Poderá Acontecer Sem mim Nada Podeis Fazer Disse Jesus Então Se você Quer Realmente Sair Daqui Com essa Certeza De que as Coisas serão Boas Daqui Para frente Faça isso Descubra Que a sua Vida Precisa Dessa dependência De Deus Eu quero Deixar Esta mensagem Para que você Possa meditar E que você Medite E coloque Em prática Essas questões Que nós Falamos Aqui Que nós Somos Primeiro Dependente De Cristo Para a nossa Salvação Segundo Nós somos Dependentes Da palavra De Deus A Bíblia Para o nosso Crescimento Espiritual Terceiro Nós somos Dependente Da oração Para que nós Possamos ter Poder espiritual E quarto Nós somos Dependentes Da comunhão Para o nosso Crescimento Mútuo Que Deus Abençoe você Amigo Amigo Mas S구요 Amigo Amiga 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 Obrigado.